Fala, fala galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Galerinha, espero que sim. Hoje eu vou fazer uma atualização aqui rapidinha, galera, do Riff, tá? Tá aqui, galera, ó, as anemonazinhas ali, ó. Graças a Deus, até então, não sentiram muito, né? Por que que eu falo muito? Porque é um aquário novo, né? É um aquário novo, coloquei bastante, explodi ele de biologia, né? Com o biodigeste, né? Então, assim, é coisa... Ele tem uma semana de praticamente montado, né? Então, eu tirei um pouquinho de substrato que tava num nanozinho pequenininho, né? Como vocês sabem, já viram, né? Filmei muito pouco ele, né? Por conta do espaço, né? Tava muito desorganizado e não teve jeito, né? De ficar fazendo vídeo direto. Esse pote aqui tá com uns... Ali, ó, uns murch ali dentro, né? Tem o Lanterna Verde e o Murch Gold, né? Que é um dos mais top que tem aí. É... Colecionador mesmo. Nossa, amo esse murch. Tem vários murch aqui também, né? Que graças a Deus eu consegui tirar a mudinha do... Do riffzão grande que eu tinha, né? Da floresta de corais, né? E graças a Deus eu tirei pra poder dar continuidade, né, galera? Eu não... Assim, até pensei em desistir mesmo, né? De uma vez. Mas graças a Deus aí teve alguns amigos que incentivaram a não parar, né? Vieram até presentear, né? Com alguns corais, anêmonas. E graças a Deus a gente voltou, né? Voltamos aí pro Marinho e vamos dar continuidade, né? Aqui o Clóvis Leimon, né? Ele sentiu. Só que assim, espero que não venha a decair a saúde dele, né? Tá ali o... O carpet... O carpet não, o GSP, né? Long Metallic, né? Ele sofreu muito quando eu tirei essa mudinha do... Do grande, né? Do riffzão que eu vendi. E deixei dentro do nano. Então ele sofreu muito, ele nem abria. Hoje em dia tá cheio de cabelinho já ali. Top de linha. Aí aqui a Ricordia, né? Uma outra Ricordiazinha que sentiu. Que é a Gold, né? Quem puxar nos últimos... Nos vídeos anteriores do riff grande aí vai saber. Essa aqui é uma mudinha da Ricordia Gold. Mas se Deus quiser a gente vai recuperar ela e ela vai virar uma matriz, a coisa mais linda do mundo. Essa aqui também. É uma laranja. Uma galáxia, né? Uma Yuma. Top de linha. Aí os zoandos aqui, galera. O Playboy. Esse aqui é o Playboy. A iluminação não ajuda, né? Ainda não tem uma luminária top de linha, né? Só tô com essa aqui que é um reforçozinho, né? Tá me ajudando. Mas assim... É... É aqui, ó. Os zoandos Playboy. Abriu bem bonitinho. Ali uma paletoa, ó. Mindy. Isso aqui, ó. Uma paletoa Mindy. Muito bonita. Ela tem um anelzinho verde. Coisa mais linda, galera. E tá aí, ó. O anelzinho tá indo. Hoje eu vou fazer uma TPA, né? A primeira TPA do... Do rifezinho aqui, né? E... E assim, graças a Deus tá funcionando, né? Tudo funcionando. Colocar o skimmer pra funcionar também. Graças a Deus. Espaçozinho do Samp. Já tirou bastante sujeira. Tá aí, ó. As rochas, galera. Tem poucas rochas. Tá até com esse pote aqui. Por quê? Porque... Eu fiz a compra, né? E... Demora um pouquinho pra chegar. Né? Então, comprei da... Da Shopee aí, né? E demora um pouquinho. Mas, se Deus quiser, vai tá aqui. Né? Acho que por... Por essa semana agora que vai entrar, né? Provavelmente já... Já chegue. Porque tá... Se eu não me engano, tá no último centro logístico que eles falam. É o que tá lá no rastreio, né? Então, comprei 6 quilos, galera. De rocha. Natural. Não gosto de Sanze Bar, tá? Eu, particularmente, não gosto de Sanze Bar. Por quê? Pesa muito, galera. São bonitas. Só que pesam muito, né? E a natural, não. Além de ser leve, elas são porosas, né? Então, top de linha. Sempre gostei de montar com rochas naturais. Tá aqui uma camada boa de... Quase três dedos, né? De substrato. E tá aí, galera. E esse mais grosso ali, né? Essa aragonita ali era do nano. Inclusive, aqui dentro tem também. Por quê? Porque trouxe biologia do nano pra dentro do... Dentro aqui do... Desse aquário maior, né? Mas logo, logo, vocês vão ver. Isso aqui, em nome de Jesus, vai... Vai virar outra floresta de corais. E incentivar a galera aqui do estado, do município aqui, né? Não vamos parar, não. Vamos, vamos que vamos. Os turbos, achei que ia sentir que iam morrer, né? Não morreram, galera. Tá tudo ali. Os cinco turbos que eu tinha no nanozinho... Que tava fazendo a gariba lá dentro do nanozinho... Vieram. Então, aqui, os cinco. Os cinco turbos. A ligação aqui. É... Mas tá aí. Essa aqui, galera, ó. Essa aqui é uma leather. Letuce. Né? Cor brown. Acho bonitinha também, que ela parece uma alface, né? Foi uma das remanescentes aí do aquário grande, né? Mas tá aí, galera. Tá aí, tá indo. Graças a Deus. E vamos... Vamos que vamos, né? Fazer a TPA agora e... Logo, logo... Logo, logo eu volto com outra atualização, beleza? Fiquem com Deus. Um forte abraço. E, galerinha, até o próximo vídeo. E, galerinha, até o próximo vídeo.